e aí é só espera um pouco gente espere gente porque hoje vai ser um vídeo muito da hora que vai ser mais o cara não vai querer começar o vídeo com o emoji chorou tá aqui tá ruim não para comer já tinha começado e gente o que a gente vai fazer hoje é um jogo de duas pessoas vai caiu vai lá vai lá caiu estou te esperando não vai caiu passa não é você tá bom eu caguei nas calças agora agora você vai ter que voltar e aí cá me salva tá bom te ajudar aí Uma ajuda Pau 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 Vou olhar pra casa que a menininha é da hora Aí, vem menina Aí Oxi Ela cagou na nova Obrigado Ih Ai, noidei Tá caindo A nossa regra vai ser Vai, Caio, pode ir lá passar Aê, obrigado Vai Vai, 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 Lucas Caguei nas calças Vai, Caio, me ajuda logo Agora você vai ter que morrer Por causa que você foi um nubão Adeus Vai, Caio, passa, passa Aí Você caiu Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Um fortão É que tem músculos Eu sou o fortão Não, você não é não Você só tem o chapéu Do Reino Unido Caguei na minha casa Ih É você, Lucas O que que é isso É bem difícil Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão E Vamos Lucas, aí, Berta Vai, Caio Pode ir Uhul Pode ir Lucas Lucas Sobre as caídas Tira Tira essa menina Essa menina chata Tá bom Tá Peraí, Lucas O que você fez Cagar nas calças O que é isso Cagar nas calças Tira essa menina Tira essa menina aí A menina se cagou mesmo Tá O que que é isso Ih, a gente tem que ter mais uma altura Não Vai, Caio Faz o parkour Faz o parkour Tu Tu Aí, sobe Vai subir aí, cara Ih, de novo Pula Vai Ele tá acabando Vai, sobe, sobe Isso Tá, faz outro pulo Pula Pera Deixa comigo Vai, rápido Pula Pula Corre E Zeramos Tá, pronto Cai Zeramos E é isso É o vídeo de hoje Já pode Cagar Sim